Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do comercial Carvalho, o nosso supermercado. Tem sempre um pertinho de você, né? Mas a sua Boa Mesa começa os produtos do Carvalho. Olha aqui, são esses produtos que fazem a sua Boa Mesa também. Hoje é sábado, junta a família, vai no supermercado aí pertinho da sua casa. Sempre você vai encontrar no supermercado Carvalho, pertinho de você. Mas olha, meu Boa Mesa de hoje é com ele de novo. Depois do sucesso daquele bacalhau, a pedido, eu trouxe ele hoje para fazer uma sobremesa. Até, Zé, querido. Logamente a gente junta aqui. Beleza, né? É percussão boa. É percussão boa. Vamos ter satisfeito, vamos fazer outras coisas. Vamos fazer muitas coisas. Nós vamos fazer um pavê com café, na verdade. Ele não é bem só de café, porque ele tem outros ingredientes. Mas ele é com o gosto forte do café. Eu gostaria de chamar essa sobremesa de um pavê sensação. Por que sensação? Porque você tem o amargo do café, você tem o doce do leite condensado, você tem o salgado do creme cheese. Então você tem todos os sabores aqui. Seria então, compara para ter esse nome? Como é o nome? Pavê sensação. Pois então, para você fazer o pavê sensação, você prepare aí a caneta, tudinho direitinho, para que a gente vai dar para você toda a lista dos produtos para você fazer. Confira com a gente. 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de cream cheese, 200 gramas de leite condensado, 10 biscoitos champanhe, café expresso para molhar rapidamente os biscoitos, chocolate meio amargo a gosto e frutas vermelhas congeladas a gosto. Bora começar? Vamos lá. Beleza. Então a gente começa pelo, é muito importante essa sequência. Certo. Creme de leite e creme cheese, porque se a gente colocar o leite condensado no início, ele acaba não rendendo, não aerando. E o creme cheese junto com o creme de leite, ele vai criar um ar e vai dar volume à preparação, tá? A sequência é fundamental. A sequência é fundamental. Então a gente vai agora misturar bem isso aqui. Olha, eu já tenho um creme aqui bem homogêneo, né? Certo. Tá vendo aqui? Tô vendo sim. Aí a gente vai colocar agora o leite condensado. Agora a gente vai pro leite condensado. É, olha aí. Essa, 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 tem pessoas que gostam mais doce, menos doce. E se você acaba com esses ingredientes em mãos, você vai adaptando e chegando ao que você quer realmente, tá? É muito importante a harmonia dos ingredientes, né Mariana? A gente tem que harmonizar. Não dá pra gente chegar e ir colocando qualquer coisa, que aí no final você não tem aquela harmonia. E você harmonizando os sabores, você tem no final da preparação uma receita de qualidade, uma receita deliciosa. E que a gente vê que as pessoas querem mais. É verdade, né? A satisfação de quando você faz um prato que não sobra é bacana? É impagável, é impagável, é impagável. Eu acredito que seja. Bom, Mariana, eu já tô aqui com o creme pronto, tá? Você viu também que eu gosto de receitas simples. Você viu que eu tô sempre trabalhando com receitas mais simples. E a gente vai agora já pra produção da sobremesa. Olha aqui, é uma taça, né? É uma taça, né? Ela é um tamanho um pouco maior, das vezes você pode usar um tamanho menor. Uma taça bem generosa. Bem generosa, né? Então a gente começa com uma primeira camada aqui. Ai, que legal. O fundo, né? Na verdade, o fundo da sobremesa. Certo. Aí agora você vem com os biscoitos, o biscoito de champanhe. Ah, o champanhe que quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Tradicional biscoito de champanhe. Aqui você vai pegar e vai dar, o café não é doce, é só o café amargo mesmo. Pra dar o contraste. Você vai mergulhando os biscoitinhos. Ah, tá. E vai arrumando aqui dentro, tá? Olha aí o detalhe, gente. Ele já tá ensopado de café, né? Já tá ensopado mesmo. E o biscoito e o champanhe, ele é muito rápido, né? Ele é rápido que absorve o nível, exatamente. É, por isso que você escolhe aí. Aí você vai fazendo camadinhas aqui, ó. Depois que isso aqui vai pra geladeira, ele tem que ficar na geladeira no mínimo duas horas. É, duas horas. E aí, você pode fazer tamanho grande, uma travessa. Às vezes na família, em casa, final de semana. Um casal come bem, é? Um casal come bem, exatamente. Depois você faz a decoração. No caso, nós vamos usar frutas vermelhas. Aí, que bacana. Olha aí. Pode usar chocolate. A gente vai colocar no congelador. No congelador. Bora lá. As frutinhas vermelhas já estão aqui aguardando pra depois ser decoradas. Ah, tá legal. Agora estão aqui no ponto pra decorar. A gente vai deixar o quê? Duas horas? Duas horas. Então, bora lá. Então, giro o relógio aí. Beleza, já passou as duas horas, né? Já passou as duas horas. E agora a gente vai aqui. Vamos aqui. Olha lá. Já tá bem consistente, né? Então, aqui nós temos os mistilos. Olha, que legal. E as framboesas. E agora, Mariana, pode voltar ela mais um pouco, né? Se a gente quiser voltar mais um pouquinho, pode voltar ela já na vez. Olha aqui como é que fica. O importante é que seja colocado logo após as duas horas, porque senão a frutinha pode afundar. Aproveitei e fiz duas versões, Mariana. Aquela versãozinha pequenininha do Finger Food, que é a grande novidade do momento. São as pequenas sobremesas, que as pessoas só complementam a refeição. E a gente faz o Boa Mesa, dando dica para vocês, com os grandes chefes do Piauí. Mas, afirma de tudo, também fazendo solidariedade. Solidariedade é preciso. Sim, claro. E eu queria que você dissesse para quem nós vamos mandar essa cesta aqui para eles fazerem a Boa Mesa. Nós podemos mandar para a Casa São José. Ah, com certeza. Velhos, maravilhosos, todas as pessoas maravilhosas. Já passaram por toda a vida. E é um trabalho lindo que fazem lá, né? Então, vai aí. Com muito prazer, a gente... A gente manda para a Isis, né? Lá para a Casa São José. É isso. Beleza. Agora, vamos embora lá? Esse é o que eu vou provar? É, esse aqui que você vai provar. Eu fiz aqui nas duas versões, com frutas vermelhas. E fiz esse aqui com o biscoito, como se fosse um submarino, uma coisa parecendo. E chocolate. Vamos lá, vamos provar. Ó, ó, ó. Obrigado. Fui bom, Mariano. Obrigado também. Esse foi mais um Boa Mesa para você. Comecei ao Carvalho, no supermercado. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.